Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou hoje em Leiria e eu vim numa loja maravilhosa Pra mim a melhor loja que tem aqui em Portugal é referente a coisas para o lar, né? A decoração, a tudo que tem pro lar E eu preciso comprar uma coisa que eu acho que vai ter aqui E depois, claro, eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se eu vou poder filmar lá dentro Mas eu vou tentar, mas eu já estou me adiantando aqui com o vídeo Pra mostrar pra vocês Então eu não vou me estender muito agora Porque senão depois o vídeo fica muito longo Então eu quero mostrar mais detalhes da loja Que é o que mais interessa pra vocês Então até daqui a pouco Vamos ver como é que vai ser lá dentro da loja Então pessoal, essa daqui é a loja, ó Loja Oma É uma loja que vende decoração pra casa Tudo pra casa Ela é uma loja maravilhosa Tem pra todo lugar aqui em Portugal Vamos ver se eu vou conseguir filmar lá dentro Então pessoal, eu tô aqui já na parte de decoração pra Natal Olha só o tanto de coisa Eu não tô entendendo Olha só o tanto de coisa maravilhosa Olha só esses ossinhos É muita coisa maravilhosa Olha só aqui Eu tô encantada Olha só essas folhas aqui Gente, 3 euros Olha só que linda Nossa, olha só que linda Nossa, olha só que linda Olha só que linda Olha essa turminha aqui É muita coisa Olha essas bolas Olha só tem que ir até lá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.